oi eu vou eu vou cair bem antes porque eu pusei errado a verdade é que eu pusei errado também eu vou cair aqui mesmo ok eu tenho uma sub tô indo aí na real eu não vou aí não vou aqui na casa onde pelo jeito não vem ninguém calma eu tô lende eu tô lende sérion eu não cheguei também to longe na outra imagem Opa, já tô com o M4 verdinho aí, hein? Aí sim, né? What the fuck? Já tô com o M4. Tô indo aí, relaxa. Tô indo aí. Como é que caiu um cara aqui, velho? Não! Caiu um cara aqui! Que porra é essa? Tem um cara aqui em mim. What the fuck, mano? Fudeu. Nossa, tem... Fudeu o time, tem uns três aqui. Fala, cara. Não, mas eles tão sem nada. Tô chegando. Calma, relaxa. Ai. Nossa, mano, tão aqui comigo. E os três, hein? Não mata eles, não. Estou voltando aqui. Calma. Eles não tem nada mesmo. Deitei esse por de novo. Cara, matei três, matei três. Deitei três, hein? Entrou o quê? Já matou todo mundo, hein? Sim, eles não tinham nada. Eles tavam de picareta. Eles devem ter... Ter pousado atrasado. Muito atrasado. Matei mais um, hein? Do esquadrão desse. Era os caras que tavam aqui? Era os caras que tavam aqui, então. Não, não era. Porque esses caras, eles pousaram aqui. Tipo, eles caíram de paraquedas onde eu tava. Sei lá, né? Estão carregando a bandagem? Eu tenho, eu tenho. Nossa, cara. O cara caiu aqui e saiu correndo. Opa! Tirei em mim. Eu vi. É lá da direita. Mano. Ah, sei. É na moita, é na moita, é na moita. Ali. Vocês vieram nessas casas aqui, perto do... Eu não tô vendo não, não tô vendo não. Ali, Zor, ali, ali. Narva, dinheiro. Boa, matei. Era o último do esquadrão deles. Ah, não tô aqui. Tô curiosado, tem escudão aqui, vocês querem vir aqui? Traz aí. Pega aí. É. Tem um Zorpe aqui. Eu também tenho. Se quiser me dar aí pra eu segurar. Vai mesmo. Ó, tem baú aqui. Ó, aqui. Caraca, mano. Tem escudão aqui. Não, eu tô com dois. O safe tá muito escroto, cara. Pega e usa, pega e usa. Pega e usa. Calma, tem outro baú aqui, cara. Eu nem vi. Slurp. Deixa que eu caia. Não, slurp. Pega e usa, pega e usa aqui no escudão. Sim, eu vou usar, relaxa. Ah, não, não. Nem usa, nem usa. Só vamos, vamos. Pô, aí tu quer ferrar, né? Alguém achou que uma M4 verde aí a gente sobra? Não. Tô com uma aqui. Não. Isso é server privado, tá ligado? Ah, bom. É que eu vi num vídeo. É tipo assim, os caras da Comunidade fazem um server lá. Nem todo mundo pode fazer, tá ligado? É o mesmo dos caras que tem selecionado. Mas se esses caras fazem um server, aí eles botam o que eles quiserem lá. Tipo, espectador, quantidade de jogador que pode entrar. Acho que é no máximo 100. Saquei. É, quantidade de pessoas por time. Esse zumbi, o modo zumbi do pub é uma zoada também. Ah, bom. Eu nunca joguei por causa que eu acho meio estranho. Eu não vou tomar... Ah, não vou... Não, não tomei dano da safe. Nossa, que milagre. Eu peguei um pouquinho aqui. Oh, posso usar dois escudão? Usa, uso. Eu tenho um aqui, sobrando. É, da hora. O problema é que ele demora pra alguma coisa. É bom você guardar mini escudo. Uhum. Mini escudo. É, o problema do Slurp é que ele fica regenerando, né, cara? Podia ser seco o bagulho. Sim. Cara, nossos loot dão uma merda. Só sei disso. É, cara, o meu loot... É, não tá bom, mas tá... Tipo, normal, tá ligado? Qual M4 tu tem? Qual cor? Verde. E uma Sniper, Slurp e uma 12 normal. E 4 Verde também. Cara, eu tô com a estratégia das duas Shot Pump, velho. Só vamos. Ah, eu já fiz isso aí. É Tribal. Ah, é pior, né? Eu fiz um vídeo assim. É. Vai pegar, bicho. Vamos ver. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Aqui na frente, Gurizada. Pera, não dá tiro, bicho. Não atira. Tô chegando. Vamos então, Gurizada. Calma aí, eu tô um pouquinho atrás de vocês. Calma, deixa a gente chegar. Deixa eu virar um night. Ah, ele saiu pra cá. Agora vai. Ah, é. Eu dei um HS muito ali dentro do cara, velho. Tem outro, ó. Oh. Oh, o cara. O cara caiu do morro. Não. Ah, não. Pior foi isso mesmo. Sim. Ele caiu e o amigo dele morreu. Isso é um bufa, cara. Cadê o loot do outro? Oh, o loot desse cara aqui. Ai. Um 4 azul. Nossa. Não, não tem mods não. Tem um M4 verde aqui, Charles. Tem um M4 verde aí. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Oi? Tem um sniper com 9 balas. Ah, não. Ah, foi atrás do morro? Em cima? Ah, eu não quero nesse drop, velho. Eu tô com medo. Foi aonde o drop, mano? Em cima. Ah, pegado. Vamos, vamos. Vamos morrer. Você é onde estava? Eu vou aqui, gurizada. Cadê os caras? Cadê os caras? Oi, vocês estão... Trocando arma aí. O que é que os caras não estão aqui, velho? Achei. 120. Lá do outro lado do rio. Não, dá tiro não. Dá tiro não. Vamos chegar mais perto. Os caras estão muito longe, mano. Dá pra atirar, hein? Sim. Ah, então atira aí, velho. Não, capaz, capaz. Nossa, a gente tá aqui. Onde é que os caras estão? Estão lá no fundão do outro lado do rio. Eles vão subir. É, vão subir o morro. Cuidado. A gente vai. Vagulizada. Vocês não assenteceram mesmo o bagulho. Estão bem no louco. Sim, sim. Desce aí. Ô, meu. Ô, eu tô longe de vocês, velho. Relaxa. Ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Tem certeza? Eles... Eles são aqui em cima. A gente tenta. Vamos, vamos. Vamos com tudo. Deixa o trocadão. Não, não. É da onde, cara? Ah, atrás. É só um. Ah, lá em cima do morro. Nossa, mano. O cara não se mexeu. Só lá em cima do morro tem um cara. Os caras não estão aí em cima, né? Tô subindo, pera. Pera. Tá fora da seite. É, os caras não estão aqui. Será que eles estão aqui? Ó, lá. Lá. Aonde? Ah, eu vi, eu vi. Lá embaixo, cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Será que eles atravessaram? Ó, eles atravessaram o ponte. Sim, sim. Eles estão lá embaixo. Mano, o cara pulou bem na hora do tiro. Ah, não, velho. Vamos lá, vamos lá. Tá, pera aí, time. Vamos. Não tem sniper, tá? Tá, então. Vamos por trás aqui. Vamos por trás. Me sigam. Tem dois caras lá do outro lado, vagabes. Sim, sim. Vamos descer aqui, vamos por trás. Ah, pior, safe. Só pra avisar, tá? É, também. Pessoal sem material. O cara caiu, já. Caiu? Mas um deles subiu. Um deles subiu pela escada. Dá pra gente subir junto. Vamos. Vai, vai. Tô atrás. Ali. Aqui, ó. Aqui, ó. O cara com o cobre de construir aqui. Tem um cara aqui. Ah, montoninhas. Pera, tá ali. Tirei um pouquinho do escudo. Pera, 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 pera. Tá muito bem. Nossa. Matei. Boa. Cadê o resto? Tem outro aqui. Aqui comigo, aqui comigo. Meu Deus, mano. Matei um cara aqui por perto. Não, cara. O que é que fazer? Caralho, mano. Cadê os caras? Tem mais um. Tem mais um, ele... Ai, grame. Tem um cara aqui dentro. Nossa, eu laguei. Tem um cara aqui dentro. Não tem nem aqui dentro. Ah, não. Tá de zoer. Eu tô muito lagado. Matei. Pô, tu matou todo mundo? Cara, eu tô muito lagado, cara. Sim, eu matei todo mundo. Caralho, mano. Eu não vi ninguém, cara. Tu aniquilou todo mundo. Eu não vi ninguém. Eu tenho um bala de sniper. Tá, 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 tá. Eu tenho um 16. O bala de sniper. Não, tá 3, tá 3. Boa, nossa. Aí sim. Ah, eu tô vendo o cara lá em W. Alguém tem bala de bazuca, de bazuca. De bazuca? Pera aí, eu já olho. Sim, corre, corre, corre. Eu acho que eu... Ó, tem nego em 330. Tem nego ali, tem nego ali quebrando a árvore ali, ó. Sim, não. Não dá tiro, não dá tiro. Não dá tiro. Não atira, ele não viu. Ele não viu. Vamos chegar perto dele. Não! Ele já viram nós. Ele já viram nós, cara. Ele tava virando inimiga. Não. Não tinha visto ainda não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Acho que ele não tinha visto. Vamos avançar agora, velho. Cara, Richard, vai se ferrar, mané. Cara, ele tava virando em mim já. Eu não tava mirando em ti, velho. É sério. Ah, é. Ah, é. Aqui tem costa. Onde costa? É, em cima do morro. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ó, tem um cara que tá sem escudo. Fodeu. Ó, matei. Sempre tem os costas, cara. Vamos avançar, vamos avançar nos da frente. Vamos avançar, time. A gente tem que avançar. A maior. Pera que eu tô comigo falando aqui, velho. Ô, mano. A gente vai morrer pelos costas. Eu falei. O Richard só fez merda agora, mané. Vai, mano. Tá, vamos avançar, né, moral. Eu tô avançando. Eu vou avançar aqui. Os caras da frente. Pera aí, pera aí, pera aí. Bandagem, 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 bandagem. Ah, levei outro. Ah, mano. Porra, velho. Tem mais um. 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 Pera aí que eu tô chegando. Pera aí que eu tô chegando. Eita. O cara tá aqui comigo. Batei. Tem outro, tem outro. Não sei aonde. Acosta, 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 acosta. Acosta, acosta. Aonde, cara? Aí, aí. Aí aonde? Ele tá atrás da muralha de pedra ali. De pedra? Eu preciso de munição de 12. Vai, vai, vai. Aqui, comigo. Comigo. Cara... Tem mais, tem mais. Tem mais. Não, não. Esse foi o último desse caderno. Eu preciso de munição de 12. É lá em cima do morro. Tem dois lá. É 2x2. 2x2. Foda só com eles lá. Tem um pouco de 12? Eu tenho um pouco. Ah, não. Não preciso mais. É 2x2. 2x2, hein. Não preciso mais porque eu peguei o munição no chão. Tu quer slurp? Tá, um. Ó, eu peguei. Ó, tu tem escudinho? Não tem. Tô mirando, deixa eu cuidar. Ai, eu vi, eu vi. Ah, eu preciso de algum sniper, pelo amor de Deus. Os caras não tinham nada aqui. Vai, levante. Espera aí. Ele pulou, ele pulou. Ah, o cara caiu, o cara caiu. Matei um. Boa. Ó, em cima, em cima, em cima, em cima. Eu vi, eu vi, eu vi. Calma. Boa. Tá meado, tá meado. Cadê, cadê, cadê? O quê? Boa, nice. Nice. Bela, bela. Tô junto, porra. Mataram quantos? Seis. Matei oito, nice. Essa partida foi da hora. Nice.